Filé de tilápia assada Em um recipiente, adicione o peixe, o molho shoyu, o suco de limão, o azeite, o alho, o tomate, misture, cubra e leve à geladeira por 30 minutos. Em uma forma grande untada, adicione os filés e regue com a marinada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. Retire do forno e sirva-se! Se gostou, deixe seu like e compartilhe! Obrigada por assistir, inscreva-se no canal e siga as redes sociais. Até mais!